E uma notícia não muito boa sobre um app muito popular dentro da Play Store. E se você quer um smartphone novo sem gastar muito, esse é o momento. Na descrição tem o link de um novo smartphone que custa R$240 e te oferece leitor de impressão digital, câmera dupla, dois chips, aceita cartão de memória, muito bacana, custando muito barato. Dá uma olhada, link aí embaixo. Bom, o Yahoo tinha até ontem um launcher na Play Store. Na verdade, até ontem foi só mal dizer, o launcher vai continuar na Play Store ainda por mais alguns dias. No dia 8 de março, ele não vai mais estar. Estou falando do Aviate. É um launcher muito bacana, que eu já mostrei em vídeo aqui no canal. Muito bem desenhado, um layout assim bem limpo, um layout clean, bonito, que eu gostava pra caramba. E infelizmente, o Yahoo simplesmente vai parar de dar suporte a esse launcher. Ou seja, não vai ter mais atualizações. Ele vai existir ainda, não na Play Store, mas vai poder baixar um APK da internet. Só que, ao longo do tempo, ele vai ficar muito defasado. Não vai ter nenhuma atualização, nenhuma novidade. É uma pena, porque o launcher realmente era muito bom. Pra quem não sabe também, a Yahoo tá mal das pernas aí há muitos anos. Ela foi vendida recentemente. Então, provavelmente, a empresa que pegou ela agora, tá fazendo aí uma reformulação nos seus serviços, nos seus produtos. E esse produto, talvez, não rendia tanto. Então, simplesmente é eliminado. Coisa que não dá lucro a Deus. Então, é mais ou menos por aí. Se você nunca baixou esse launcher e quer testar pra ver o que é esse negócio aí, procura na Play Store. Ainda tá disponível até o dia 8. Somente até o dia 8 de março. Depois disso, o app será desativado na loja.